Eu sou o cantinho de casa, aqui é o Márcio de novo E hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês, tá aqui nesse papelzinho aqui O vencedor, tá? Da votação da frutífera que vocês mais gostariam de ver em vaso Só que antes pessoal, eu queria mostrar pra vocês todas as que eu tenho Atualmente, porque muita gente me pediu várias que eu já tenho no canal Então eu peço pra vocês que votaram Dá uma olhadinha lá no canal lá E vê, porque eu, na verdade eu dou várias dicas A respeito de várias frutíferas, tá? Então não percam de dar uma passadinha lá no canal Porque tem bastante conteúdo interessante lá, tá? Beleza pessoal? Desde já eu peço pra vocês deixarem um like Pois vocês ajudam bastante o canal, dão bastante força no canal, tá pessoal? Quem não gostar pode deixar o dislike, não tem problema, tá? Quem não é inscrito no canal, pode se inscrever Pra sempre estar ligado nas novidades aqui do canal, tá? E se você quiser sempre estar ligado Em todas as novidades de vídeo que eu postar Aciona o sininho Porque assim que eu postar, hoje você vai ser notificado Beleza pessoal? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês todas as frutíferas que eu tenho aqui atualmente, tá? Fora o que eu tenho aqui De outras plantinhas também Aqui pessoal, ó Eu já mostrei pra vocês como faz a estaquia de amora, tá? Aqui eu tenho tanto estaquia de amora Gigante Que essa pequenininha aqui Como amora comum Beleza? Se vocês passarem lá no canal Vocês vão ver isso aí Pessoal, eu tenho figo Em vaso também Tá? Que eu até expliquei pra vocês Por que que ele tá dessa forma aqui Com esse porte aqui Inclusive esse figo aqui, ó Tá roxinho Tá até na hora de colher já, tá? Esse que é o figo valinhos Beleza pessoal? Aqui, ó Eu tenho um pezinho de amora gigante Tá? Muita gente pediu amora, tá pessoal? Então esse aqui é um pezinho de amora gigante Ele não tá com nenhuma amorinha Porque vê o pessoal Várias crianças aqui em casa E pegaram Eu não me importo não, tá? Beleza? Aqui pessoal Tem um pé de jabuticaba Que muita gente também pediu Pra me plantar em vaso Gostaria de ver em vaso E agora eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Lembrando que o vaso Que eu tenho aqui da amora É de 20 litros E o da jabuticaba aqui É de 40 litros, tá? Goiaba pessoal Já dei várias dicas pra vocês De poda Evitar pragas, tá? Eu mostrei no último vídeo da goiaba aí, ó Como que faz pra podar E você estimular a produção, tá? Então já tem vários desses botõezinhos aqui, tá? Beleza pessoal? Então não deixem de conferir lá no canal também Aqui pessoal, ó Eu tenho esse pezinho de limão Taiti aqui, ó Tem até uns limõezinhos aqui Mas a última produção dele foi recorde Inclusive eu mostrei pra vocês Como que vocês fazem Pra manter a produção, tá? Segurar as flores, tá? Que às vezes a planta floresce Mas não dá frutos Então confiram lá Que vocês vão poder ver isso aí A laranja quincã, pessoal Que produz o ano todo Pra quem tem pouco espaço Essa aqui é uma das que eu recomendo mais, tá? Produz o ano todo A laranja quincã, tá? E ela não ocupa muito espaço também Beleza? Tá aqui nesse vasinho aqui de É... 20 litros, tá? Tem aqui, ó Essa nêspera Só que a nêspera é gigante Eu dei até uma podada nela Só que eu não gravei nenhum vídeo não Mas ela já tá produzindo, tá? Ela foi a última frutífera Pra produzir aqui em casa Tá? É... Inclusive eu postei recentemente Alguns vídeos dela aí Então não deixam de conferir, tá? Aqui, pessoal, ó E ela tá num vaso Perdão, pessoal A nêspera Tá num vaso de 40 litros, tá? Aqui, pessoal Tem um pezinho de laranja, ó Olha só quanta laranjinha, pessoal Olha só quanta laranjinha Tem mais aqui também, tá? Primeira vez que ela produz também, tá? Beleza? É... Tá num vaso aqui de 40 litros também, tá? Aqui, pessoal Tem a fruta do conde, ó Pra trocar na folhagem Tem bastantes florzinhas também, tá? Inclusive eu já dei várias dicas pra vocês aqui Da fruta do conde também Tá aqui nesse vasinho de 40 litros, tá, pessoal? Beleza? E aqui, pessoal Tem por último, é... Pé de mexerica, tá? Que eu até mostrei uma praga que apareceu aqui Que foram aquelas lagartas Não deixe de conferir lá no canal também Tá nesse vasinho aqui de 40 litros, tá, pessoal? E ela já produziu também Tem vídeo no canal Mostrando a produção dela aí, tá? É... Eu vou divulgar agora pra vocês Quem foi o vencedor, tá? Se vocês acharem que a votação foi injusta, pessoal Não deixem de comentar, não E reforcem o interesse de vocês de outra frutífera Como eu falei pra vocês Eu vou ensinar o processo completo Como que eu vou arrumar a muda Como que eu vou escolher a muda Beleza, pessoal? Por que que eu vou escolher essa muda Como que é o processo de plantação Como que eu preparo o vaso O ciclo completo do vaso, tá? Onde que eu compro o substrato Qual terra que eu utilizo Beleza, pessoal? Vou mostrar o plantio completo dela Todos os cuidados que a gente tem que ter Com essa espécie específica, tá? E hoje eu vou começar a postar os vídeos A respeito dessa espécie Essa semana, tá, pessoal? Então não deixem de ficar ligados aí no canal Em primeiro lugar, pessoal É... não Primeiro eu tenho que falar a quantidade de votos, né? Então, pessoal Eu tive mais de... É... Oitocentos votos Tá? Nos mais diversos tipos de frutífera É... Em primeiro lugar Eu tive o abacate Pra você ver, né, pessoal? Eu sabia que o abacate ia ganhar Não sei porquê Mas o abacate ganhou, tá? Eu ainda não defini a espécie Então podem... Podem sugerir aí, tá? Qual espécie vocês gostariam de ver Pra me plantar Porque eu não peguei ainda Não comprei nem achei a muda ainda, tá? Limão, pessoal Sem distinguir a espécie Generalizando todos que foram citados Eu tive 44 votos Beleza? A jaca Que eu fiquei até pensando Que ela poderia ganhar E seria um grande desafio, pessoal Ela teve 32 votos Beleza? E a maçã em quarto lugar Com 19 votos, tá? Esse aqui é o resultado final, ó Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí Contra a luz, olha lá, ó Abacate 70 Limão 44 Jaca 32 Maçã Eu tive pera Fiz alis Então eu tive vários, tá? Então, pessoal Não deixem... Não deixem de se manifestar aí, tá? Em relação a... Ao que que vocês têm dúvidas Do plantio Do cuidado, tá? Que eu vou fazer questão De postar pra vocês E não se esqueçam, pessoal De compartilhar Esse vídeo com a família de vocês Com as pessoas que vocês gostam Com seus amigos Pois vocês ajudam bastante Aqui no canal E quem não é inscrito, pessoal Não se esqueça de se inscrever, tá? Beleza? Abração pra todo mundo Ótimo final de semana Esses dias agora Eu já vou postar já Os primeiros vídeos Da frutífera Que vocês votaram, tá? Aquele abraço Muito obrigado Tudo de melhor Sempre Fiquem com Deus, pessoal Até mais Abraço Tchau, tchau 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 Tchau